Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro e hoje, gente, tô aqui tomando um café, aqui apreciando essa manhã maravilhosa, tá? Hoje o sol aqui tá de 600 graus, pessoal, vocês não imaginam que sol maravilhoso que tá, né gente? Choveu bastante esses dias atrás, só que agora o sol tá maravilhoso. Gente, vou mostrar pra vocês como que vai ser meu dia hoje, eu tô com duas irmãs minhas aí de São Paulo, São Caetano do Sul, elas vão vir tomar um cafezinho da tarde comigo hoje, então eu vou fazer uma satia umbra, vou fazer aí um franguinho com quiabo, vou mostrar pra vocês, tô lavando roupa, vou começar a lavar roupa, tá? Vou mostrar pra vocês, só não vou ficar assim, gravando tudo que eu vou fazer, por quê, gente? Porque vai ser muito demorada e o vídeo fica muito longo, mas eu vou mostrar o que eu vou fazer e depois eu vou mostrar, depois de feito, tudo certinho pra vocês e se der, eu vou filmar também minhas irmãs, tá? Que vai vir aqui, tá? Pra vocês aí, tá vendo elas também, que você, no vídeo que... Ah, vou falar pra vocês, já tem um vídeo sendo aí, já foi editado, só falta ser postado pra vocês verem elas aí, tá? Tomando um cafezinho aqui, gente, ó, nessa paisagem maravilhosa aqui perto das minhas plantas, não sei se tá meio clara aí, se o vídeo tá meio escuro aí, vocês perdoam, tá? Mas é isso aí, então vocês vão ficar um pouquinho comigo nessa terça-feira, dia 16 aí de fevereiro, tá bom? Aqui quem tá querendo aparecer, ó, olha aqui quem tá querendo aparecer, ó. Não? Olha aqui, gente, minha pincher, minha dorinha, ela chama Dori, tá, gente? Olha aqui, que gracinha. Ah, que doida pra aparecer, gosta de um queijo, parece mineira, gosta muito de queijo. Então é isso aí, gente, então bora comigo ver um pouquinho do que eu vou fazer nessa terça-feira aí, dia 16 de fevereiro. Olha aí, gente, como é que tá nossas plantinhas, olha aí, todas lindas, ó. Tá linda, gente, põe aí uma samambalha lá dentro da sala, mas tá todas muito lindas. Olha aí. A minha suculenta tá bem grande, ó. Todas lindas, hein? E o sol, gente, tá assim, ó, tinino. O sol hoje tá de 600 graus mesmo, gente. Tá uma lua que não dá nem pra ver lá, ó. Só vou mostrar o brilhinho. Tá uma lua quente hoje, hein? Terça-feira, dia 16 de fevereiro. As outras samambaias, como é que tá a minha saia de baiana, ó. Tá muito linda. Tem uma que eu coloquei ali na sala, ó. Olha aí essa que linda que tá. Olha aquela ali. Tá fofa, ó. A minha melculca lá dentro da sala, ó. Tem o meu comigo ninguém pode. Aqui a samambaia tá ali enfeitando o canto da sala. E é assim. Agora eu vou levar vocês aqui. Pra vocês verem. Gente, tô... Ah, pessoal. Esqueci de falar pra vocês. Gente, não reparam, ó. Tem umas coisinhas aqui no balcão. Uma lixa, um micropólogo de fazer curativo. Meu óculos tá aqui. A nossa mesa do café eu ainda nem tirei, ó. Tá aqui a nossa mesa do café ainda. E olha o que que eu vou fazer aqui, gente, ó. Tem um franguinho aqui que já tá descongelando. Pra mim fazer com quiabo. Hoje a gente vai ter frango com quiabo, tá? Aproveitar que eu tô em casa, né, gente? E aqui, gente, na minha panela de pressão, ela é de 10 litros. Eu tô cozinhando, gente, canjica branca. Porque eu vou fazer ela... É... Canjica branca. Eu vou fazer ela temperada com leite condensado. E leite e paçoquinha aí, gente. Minhas irmãs, pessoal, amam canjica. Então, hoje eu não poderia deixar de fazer essa canjiquinha pra elas. O leite tá aqui já fervidinho, ó. Pra colocar na nossa canjica. Meu bolinho de café que eu coei tá aqui. Sobrou um pouco de café. Tá aqui que eu tenho que jogar. Ó, a pia tá assim, gente. Bem organizadinha. Só tem uma nocinha aqui do café, tá? Que eu não lavei ainda. Tem que jogar esse papel melito aqui, ó. Não joguei ainda. Agora, vamos pra cá. Aqui já tem uma camisa, ó. De molho aqui, branca, que eu deixei, tá? Aqui tá a minha máquina, gente. Ó, minha máquina já tá aqui, gente. Com água e omo pra mim começar a bater roupa. É, vai ser pauleira hoje também. E aqui o cesto tá cheio, ó, de roupa. É isso aí, gente. Vocês ficam comigo. Que depois a gente... Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer. Mas a lavanderia, gente, ó. Tá tudo certinho, ó. Tá? Tem um pano ali de baixo, né? Que é o pano de chão que depois eu vou dar uma esfregada. E a gente vai começar já, tá? Minha canjica tá cozinhando. E é isso aí, ó. Tudo certinho, tá? Tá? Gente, olha, voltando aqui com vocês. Olha meu franguinho aí com quiabo. Meu esposo já almoçou. Tá, gente? Tem um feijãozinho aqui, ó. Gostoso. Aqui temos um arrozinho feito. Meu esposo, como ele já almoçou. Olha aí pra vocês verem. E aqui, gente, ó. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. E aqui, gente, eu fiz um pouquinho de polenta, de angu. Pra gente tá comendo com esse franguinho gostoso aí, ó. Tá? Tudo prontinho aqui. E, gente, olha a minha canjica. Minha canjica também, gente. Olha lá, ó. Tá prontinho. Só que agora eu vou colocar leite. Vou colocar o leite condensado. E vou também temperar ela com coco, tá? E paçoquinha. Olha que delícia. Gente do céu. Tá uma maravilha, viu? Hum. É, gente. Agora eu vou almoçar, tá? Olha como é que tá essa pia. Dá um croze nessa pia, gente. Ó, tá meio escurinho aqui. Dá um croze nessa pia, gente. Ó, a loucinha do café ainda tá aqui. Vou lavar essa loucinha, ó. Vou almoçar agora, tá? Nosso leitinho tá ali pra gente temperar a canjica, tá? Vou mostrar pra vocês, gente. Olha as paçoquinhas que eu vou colocar nela. Vocês já... Ó, minha mão tá limpinha, tá, gente? Mas eu vou pegar uma pra vocês. Vocês já viram essa paçoquinha de rolha aqui? Chama-se paçoquinha de rolha, tá? Essa que eu vou colocar ali pra tá temperando a nossa canjica. Aqui está o coco, ó. Sem grama de coco. Mas eu não sei se eu vou colocar tudo. Acho que eu vou colocar só a metade, né? Deixa eu tampar a nossa paçoquinha aqui. Ah, gente. Vou mostrar pra vocês que eu também já lavei roupa. Ó, o banheiro. Já lavei o banheiro. O banheiro está impecável, gente. Ó, como é que tá aí, ó. Em tempo real, né? Olha aí como é que tá o banheiro. Tudo arrumado. Ó, minhas plantas. Ó, minhas de bolha. Olha aquelas folhadinhas lá. Como é que tá linda. Meu mini espada de São Jorge. Tá tudo bonitinho, tá? E olha como é que está a lavanderia, tá, gente? Aqui tem alguns chinelos aqui que eu tava com chinelo, tá? Ó, tudo arrumadinho já. Já terminei a roupa, ó. Já cobri. E ali tem um balde com água que eu vou passar pano na cozinha. E olha lá os varal cheios de roupa. Tá cheinho de roupa, tá, gente? É isso aí. Agora eu vou almoçar, tá? Pra depois estar temperando a minha canjica. Ah, pessoal, mudei de ideia, tá? Não vou fazer... Pessoal, mudei de ideia. Eu não vou fazer fatia húngara mais. Por quê, gente? Já tá um pouquinho tarde. O que que eu resolvi fazer pra minhas irmãs vim tomar um cafezinho comigo à tarde? Eu vou fazer essa massa pronta de mistura para bolo de aipim, tá? Sabor aipim, que aipim em muitos lugares é aipim, em outros é macaxeira. Aqui a gente fala mandioca, tá? Então é esse bolo de farinha, ó. Farinha pronta da Freshman de aipim de mandioca. Então eu vou estar fazendo esse bolo aí, tá, gente? Pra ela estar tomando um cafezinho agora à tarde comigo. Então eu não vou fazer mais a satia húngara. Porque eu vou ter que fazer o fermento, deixar crescer. Então vai demorar um pouquinho. Então eu resolvi fazer esse bolo pra gente tomar café. E também vai ter canjica, né, gente? Temperada aí com paçoquinha, com coco, com leite condensado. Então vai estar muito bom, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, junto, tá? E depois a gente vai preparar essas delícias. Gente, voltei aqui com vocês. Olha aqui, minhas irmãs já estão aqui tomando um lanchinho da tarde aqui comigo. A minha irmã criou nisso aí. E ela aí, ó. Olha lá, ó. Tomando um... Ó, limonadinha, tá? Com gelo. Fiz duas jarras. Olha a outra jarrinha aqui, ó. Temos bolo, tá? Bolo de aipim, tá? Aquela massa pronta, igual eu mostrei pra vocês que eu ia fazer. Temos risole aqui de frango, tá? Tem a outra minha irmãzinha aqui, ó. Que tá aqui também lanchando. Olha o lanchinho dela aqui, o copinho do suco. Tudo natural, gente. Ó, limão taiti, tá? Tá tudo uma delícia, viu? Olha aí. Olha aqui a Rafa. Rafa, dá um oi aqui, Rafa, pro povo. Olha, não quer olhar na câmera, olha. Dá um oi aqui, um oi pro povo, tá? Oi. Aí, a minha sobrinha, tá, gente? Agora aqui tem... Olha o que eu fiz aqui hoje. A nossa canjica, gente. Olha, temperada com leite condensado, leite, paçoquinha de rolha, tá? E coco. Olha que delícia essa canjica, tá? É um lanchinho que a gente fez. Tá bem cremosa, gente. Ó, inclusive, eu acho que eu vou ter que apanhar até mais leite, porque ela ficou muito grossa, cremosa, ó. Bem cremosa. Uma delícia, tá? E é isso aí. Vou mostrar pra vocês o tamanho, gente, dos limão que o meu filho trouxe. Olha esses limão taiti, gente. Parece laranja, ó. Olha de tão grande que é, ó. Meu Deus, eu achei enorme. Olha aí. Tá? Eu achei muito grande, viu? Minhas irmãs ficam admiradas com esse tamanho de limão. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Minhas irmãs vão dar um oi aí, um tchau. Dá um tchau aí nisso pro pessoal. Tchau. Dá um tchau aí, Neuza. Tchau, gente. Minha sobrinha linda que posou comigo essa noite. Olha lá que lindeza. É isso aí, gente. Oi, gente. É isso aí, ó. Fiz esse pequeno vídeo hoje. Saiu simples, tá, gente? Mas é de todo coração, tá? Peça aí pra quem tá chegando agora que se inscreva, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. E agora eu vou ficar por aqui, né, gente? Tomar esse lanchinho da tarde junto com minhas irmãs pra gente conversar um pouco, tá? E é isso aí, gente. Espero que vocês gostam. Deixa comentário aí pra mim, tá? Compartilha aí. Os que estão aí comigo, que Deus abençoe vocês grandemente com as bênçãos do céu. Vocês, meus amigos, os que estão chegando agora. Se sinta abraçados, se sinta muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso cantinho, tá? E é isso aí. Um beijo grande. Ficam todos com Deus. E olha lá, minhas manas, olha. Todas ali, tranquilinho, ó. Muito bem.